Fala pessoal do Digitalks, estamos aqui em mais um vídeo gravando direto do Expo Digitalks, Expo Fórum Digitalks, o Flávio vai me puxar a orelha que eu falei o nome errado, edição especial de 10 anos, eu muito feliz porque ó, ainda sou embaixador e ganhei um bottom da edição comemorativa de 10 anos. Estou aqui com a Daiane, que é responsável pelo relacionamento da ONWIN e a gente estava batendo um papo aqui falando sobre, óbvio, email marketing que a ONWIN faz, mas a gente estava conversando e eu falei, cara, tem muito problema de entregabilidade, aquela bosta do email do Hotmail, né? É faz pi se quiser, eu falo palavrão mesmo, já peço desculpa antecipadamente. Que não entrega, cara, e quanto mais Hotmail parece que eu tenho na base, eu vou tendo uma entregabilidade pior e detona todo o restante. Óbvio que não funciona assim e a gente tem uma pessoa que é especialista nisso para falar melhor sobre isso e dar algumas dicas para nós. Daiane, por favor, me ajude nisso. Ai, ok. Bom, na verdade sempre teve esse problema mesmo de entregabilidade, na verdade principalmente na Microsoft, né? Como um todo, Hotmail especificamente. MSN da vida, né? MSN, Live, Outlook, né? Então tem esses daí. A Gmail, na verdade, ele tomou muito a frente nesses últimos anos, então ele está saindo do terceiro antes que ele era, agora para o segundo. Tem bases que ele inclusive é o primeiro. E o Gmail em si, ele tem muita a questão de ter inteligência, então ele trabalha muito a questão se o usuário tem algum contato, pesquisa sobre a marca. Ou seja, tem um relacionamento com aquele domínio. Exatamente, é um pouco, ele é um dos mais inteligentes, obviamente. Perfeito. A maioria das pessoas não pode estar reportando, obviamente, então eu preciso ter uma base muito boa. E aí com a regra de relacionamento para os meus clientes e abordando eles no momento certo, então eu consigo ter o time certo de entrega e também uma abertura mais rápida, onde eu tenho uma taxa de abertura mais rápida entregando relevância. É porque quando você fala, tem que dar assistência, né? Porque o usuário nunca recebeu nenhum e-mail daquela empresa ou loja, dando exemplo. Aí você vai lá e começa a bombardear no e-mail Martin. Opa, peraí, não é isso. Você nem me mandou a informação sobre o pedido ou algo do gênero, né? Por que você não está falando comigo? Sim, é, tem toda uma construção. Exatamente, tem toda uma construção. Quando o cliente entra em contato, na verdade tem não só e-commerce, como a gente estava conversando. No canal de e-commerce você tem o abandono de carrinho, você tem redução de preço, você tem a questão do pedido. Mas tem outras empresas também, hoje a gente trabalha, por exemplo, com um banco. Então dentro do banco você tem um mega relacionamento, mas também está relacionado à conversão, que os bancos precisam fazer alguma coisa. Tem um cara, aí eu vou te colocar na saia justa porque eu não sei quem faz o e-mail dele, né? Mas a Connect Car, ela se relaciona bastante comigo, né? Até não só o fato assim, ó, está faltando crédito, não, né? Sim. Mas assim, dando dicas, épocas, viajar, questão de manutenção de carro, ele conversa comigo e a minha propensão de abertura do e-mail dele é muito maior. E eu até gosto dos e-mails dele, parabéns para quem é o responsável da Connect Car, né? Provavelmente deve estar aqui no Expo Fórum Digital, mas não sei se é você que faz também a base dele. Não, não é? Então desculpa. Vamos atrás, não é? Já fala com eles para bater um papo, né? E pedir uma condição especial. Sim, mas são muito bons. E é exatamente isso, exatamente essa questão de você conseguir se conectar com o seu cliente, vendo o momento dele com a empresa para conseguir abordar ele no momento certo. Porque hoje o consumidor, ele quer um relacionamento com a marca, né? Ele não quer só um processo de compra e venda ou me cadastrei e não me cadastrei. É, e a gente vê que o mercado está tão carente que às vezes a gente usa uma variável simples, que é um nome, né? De chamar a pessoa pelo nome, ela já tem uma taxa de abertura melhor. Então a gente percebe que cada vez mais o usuário está procurando por essa personalização. O nome é muito forte, eu fiz uma brincadeira com ela aqui no bastidor, eu cativei ela pelo nome. Eu fiz uma compra agora esse final de semana, eu fui na reserva, gastei dinheiro, né? Paciência. Mas eu gostei tanto do e-mail pós-compra, que eles me mandaram assim, olá Thiago, bem-vindo ao mundo reserva, né? O que for. E está aqui um extrato de como foi sua compra. E aí eles me mandaram no extrato o quanto eu paguei, o quanto eu tive de desconto, o quanto daquilo foi para doação, o quanto é custo operacional e ele me abriu o lucro dele. E aí eu parei e leio o e-mail. Porque eu falei, caramba, cara, como o cara faz isso? Eu falei, puta sacada. Eu estou 16 anos no e-commerce, eu nunca vi um e-mail desse do cara. E é uma loja física, né? Eu comprei pelo físico, não comprei pelo online, né? Comentei esse equívoco, mas eu precisava da roupa. Mas eu gostei tanto disso, me chamou a atenção e agora eu vou ficar com a predisposição de ler o e-mail deles. Porque eles me cativaram, né? E uma coisa que está acontecendo muito no mercado, que a gente está vivendo isso, é cada vez mais as lojas, os e-commerces que têm loja física conseguir unir, ter uma visão única do cliente. Os universos. Exatamente, porque antigamente era muito... Ah, o e-commerce é praticamente um concorrente da loja física, né? Sim. Só que cada vez mais as pessoas estão mudando esse mindset e aí colocando os dois. E os gatilhos também de e-mail marketing estão cada vez mais sendo inteligentes, buscando esses dois universos. Eles fizeram isso, eles me deram mais 20% de desconto em uma compra online, por conhecer o site. Eu falei, olha que legal, o cara do físico me empurrando literalmente para o online, né? É, nós temos alguns casos lá que nós estamos usando a compra online para usar algoritmos de recomendação dentro do e-mail e dentro do e-commerce. Legal, sensacional. Então essas empresas estão trabalhando, é isso, é cada vez mais buscar, mostrar relevância para o usuário para que ele abra o e-mail, igual aconteceu com você. Sim, sim. E aí sim, os provedores vão entendendo isso e vão colocando em box. Isso vai ajudando, com certeza. Olha, só para vocês terem ideia, eu recebo muito e-mail, muito, muito, muito e-mail. A gente trabalha com e-commerce hoje. É absurdo. Uma dica final para a gente encerrar, então, Daiane. Bom, na verdade, o que eu acho que é interessante é você entender um pouco do ciclo de vida do cliente também, vivenciar isso um pouco, igual você comentou. Às vezes as pessoas estão tão presas na caixinha, às vezes do próprio canal que trabalha, que acaba não vivendo um pouco da experiência do próprio consumidor. E eu acho isso muito importante. O que você vivenciou, alguém de lá de dentro passou por isso, teve que vivenciar, recebeu o feedback. Então, às vezes as pessoas ficam tão presas nas caixinhas que elas não vivem o que o próprio cliente delas está vivendo. Muda o mindset e a cultura do cara. Exatamente. Na conversa do vendedor, tem que dar parabéns, eu acho que é Guilherme o nome dele, se me falha a memória, da loja da Anália Franco, né, então já estou dando o devido crédito também. Achei Guilherme, o outro era Thiago, porque eu lembro que é meu nome, e o gerente eu não vou lembrar, que vai ser pai agora. Eu comentei na conversa que eu gostava de cerveja e faço cerveja. E eu não sabia que eles dão cerveja para os clientes. Ah, ele sabia também. É, pois é. E aí, o que o cara fez? Ele me deu uma para tomar na hora, era 11h30 da manhã, estava perto do almoço, eu topei, era sábado. E aí ele falou, faz o seguinte, já que você gosta, eu estou te dando umas duas para você levar e tomar em casa. Eu falei, caraca, meu. Me apaixonei, volto. Completamente. E é isso, né, a experiência do cliente em qualquer canal é muito importante. O menos é mais, né, bem simples a ação, o cara só prestou atenção em mim e conseguiu usar isso. Meu Deus, é, verdade. Então fica essa dica da Daiane, obrigado pela participação e a contribuição. Obrigada a vocês pelo convite. Eu vou fazer um desafio para a TV Digital, que são compilados de todas as dicas, porque eu vou fazer uma amarração de todas elas, e aí cada especialista vai dar um pontinho ali que vocês vão ver que é muito mais humano do que outra coisa, que a estratégia é mais importante de tudo. Beleza? Daiane, espero você no próximo ano. Eu te vejo no próximo vídeo e a gente segue com mais entrevistas e mais conteúdo aqui direto do evento. Um abraço. Até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto